Primeiro fator essencial, não tem sombra de dúvida, é a curva de aprendizado. Você veio do estudo de front-end, no seu estudo de front-end você aprendeu o JavaScript e aprendeu algum framework ou biblioteca front-end. Pode ser React ou Google.js, as clientes vão trabalhar com JavaScript. Então, depois que você aprendeu isso, você está no próximo passo que é avançar, escolher o Node. E por que eu vou aprender uma outra linguagem, uma outra sintaxe, se eu posso aproveitar todo o meu conhecimento prévio, sacou? Então, já vem numa linha de JavaScript, eu vou seguir no JavaScript. Ela vai me dar os mesmos recursos que qualquer outra linguagem de back-end, seja Java, Python, PHP, C Sharp. Então, não faz sentido aprender uma outra linguagem para trabalhar com back-end se eu já tenho a expertise do JavaScript.